Olá, galera, tudo bem? Aqui quem fala é Magda Figueiredo, do Insta Blog Mãe Atual, e eu tô aqui pra te fazer um convite. Você já sabe o tema do novo seminário da Paz Filho, o sexto seminário? Não? Então eu vou te contar. Maternidade muda tudo ainda bem. E sabe o que muda mesmo? Se você vir pro seminário. Você pode ter certeza que você vai ter um encontro incrível com você mesmo. Você vai ter acesso a conteúdo maravilhoso, vai conhecer pessoas incríveis, vai fazer novas amizades, vai ganhar prêmios, é, gente, os prêmios deles são maravilhosos. Uma sacola incrível, com uma variedade de coisas que você vai gostar, e com certeza pode até usar o ano inteiro. É demais esse seminário, então você precisa vir. Pra se inscrever, é só acessar www.seminariopazfilhos.com.br Eu espero vocês, porque eu vou estar lá, dia 3 de dezembro, no Nibus Cultural, do lado do Metrô-Sumaré. Vem, eu vou adorar estar lá junto com você. Um beijo, gente. Pais e filhos, beijo.